Programa Pânico já vai começar Pânico Muito bem meus amores Temos uma presença ilustre nesse programa Está aqui ele, uma salva de palmas para Bruno Gachaga E está aqui, só eu aplaudi Não, é que o Gordão também está ouvindo o microfone dele Cientista político, autor dos best Tem dois livros muito bons Muito bons Já foi nosso companheiro aqui Depois pulou do cavalo Cara do Negan do Walking Dead Esse aqui ó, esse aqui eu li Então a gente precisa analisar o Big Brother E aquilo que acontece de uma forma Adequada para não exagerar Mas também não negar que aquilo existe Você acha que a sociedade brasileira é pior Ou melhor que aquilo está lá É muito melhor, se fosse pior a gente já nem existiria O Twitter é pior que aquilo O Twitter é pior do que tudo Twitter é bom Aquilo é um caldeirão do inferno Olha só Você pega um coronavírus moral Basta entrar na conta Ô Bruno, no seu livro do Deveres Máximos Dinheiros Direitos Mínimos Dinheiros Mínimos é a minha situação Você fala sobre a delegação Das obrigações individuais para os terceiros A gente vê isso no Big Brother Muito, né Você Aliás, você está a cara do Marcos Mion Eu queria até conta bancária dele Olha o Aldo aqui Não, então eu queria falar exatamente sobre isso Que a gente teve aquele documentário O Dilema das Redes, né Que fala bem sobre Que fala bem sobre isso Agora, como é que a gente faria? Existiria, porque como você disse Eu posso processar a Big Tech Eu como pessoa física Porque ela fez Porque a condenação é muito subjetiva O discurso de ódio Todas essas coisas Como a gente faria isso? E é possível ter uma concorrência Para chegar nesses oligarcas Como disse o Marinho do Facebook Essa concorrência, ela é viável? Pergunta é longa É verdade Bruno, eu queria só fazer talvez uma pergunta Partindo de uma cronologia histórica aqui Porque a esquerda americana O que eles chamam de liberals lá Mas que na tradução correta São os esquerdistas Pessoal mais progressista Eles se vangloriavam lá no início Anos 60 e tal Como os revolucionários O berço do liberalismo Da liberdade de expressão Como um todo foi No campus da Universidade de Berkeley Na Califórnia Vizinha até ao Vale do Silício E eu queria perguntar para você Onde é que você acha que Na progressão do tempo Na linha do tempo Que os esquerdistas Começaram a se tornar os censores Com a mentalidade totalitária E tentar privar o outro lado De ter os seus pontos Serem levados a sério E ao debate Pergunta com embasamento Berkeley Pergunta afirmativa Stanford Vale do Silício Pergunta afirmativa Quando é que mudou essa bagaça É pergunta para você Quando é que concorda Pois olha a nossa moral Está aqui o ministro das relações exteriores Ernesto Araújo Está aqui Formado em letras pela IOMB Também escritor Ingressou na carreira diplomática em 91 Fazer uma pergunta aqui Para o nosso ministro O senhor Como o ministro das relações exteriores Já lidou com vários líderes Queria saber uma pergunta Franca e justa Como que o senhor lidaria Com a líder Parecida com a Carol Conká Olha Olha eu não acompanho muito A carreira da Carol Nem o pensamento dela Mas pelo que eu sei É comunista porra Empresário da Kamala Olha Kamala Marinho também tem que sair Quer ditado Já é Sai daqui Mas falando sério Se você fosse igual a Joyce Qual que é a tua pega Política Que eu não entendo É velhador Governador New left Não Quando Qual que é Marinho vai para deputado federal Direto Você sonha em ser presida Mesmo assim Eu sei que você é jovem Mas Cara Jamais Assim Abriria a mão Da possibilidade Lá da frente Mas era Não tem essa pretensão Eu quero fazer um detox político Essa é minha mentalidade Agora Mas o pânico não me deixa Porque tem um programa muito politizado Essa é verdade Mas tudo bem Vamos falar de que Vamos falar de que Vamos falar de uma coisa Vamos falar de uma coisa Para você É Casa Branca O cara faz o programa Casa Branca É verdade Falou com o puta Terno do Didi Mocó Linsca de Giz O cobreira Com a gravata do Dória E fala Não Você está lá de político Vamos olhar para frente Vamos olhar para frente Delari está bravo Mas se eu ficasse calado Eu estaria consentindo por omissão Mas você quer o que? Um programa você mais Detox político Falar mais de futebol Camisa do goleiro Tem três assuntos Eu não posso ter um Vamos ser honestos Esse é meu desejo É difícil Você conversa também Tem três assuntos Ou você fala da porra da pandemia Ou você fala do Big Brother Ou você fala de política Acabou E eles se interlaçam E o Palmeiras não tem mundial Com o Flamengo Já, já, já O cara tão bravo Que você pulou do cavalo Eu ia falar aí O que a gente falou Manda um aí Não pode falar É a turma É a turma comentando O importante O importante É você ouvir O importante É ser feliz O importante De tudo isso É a audiência Tirar a própria conclusão Da cabeça dela De qual apito Nós tocando Isso É Olha o gordão Baleia Ross Baleia Roger O importante A gente fala muita besteira Eu discordo disso aí, Emílio Eu discordo Você acha que você que tem que Claro Se você não se defender Da versão dos fatos Não tem fatos Vai ficar refém dos outros Uma mentira contada mil vezes Vira verdade Você quer ser um sofista O professor O Zé Por isso você faz essa pergunta Lógico E Flow 3 e meia Flow 3 e meia Quem quiser ir lá Tamo junto É ao vivo Vai dar bom Falar as verdades Soltar as bravatas As imitações Tamo junto Mas é ao vivo Falar Tô puto com você Porque você tá levando um whisky Royal Salute Pro cara E pra gente não deu Você nunca deu Nenhuma caipirinha Não pego whisky lá Não deu nem caixinha de Natal Pro Ceará Dá seu Apple Watch pro Delare Você tem 3 Tchau gente Até